Representantes da esfera do Executivo, do Judiciário, do Ministério Público, e dentro dessa lógica, o que a gente procurou fazer foi exatamente isso. O primeiro passo mais importante foi toda uma reestruturação da agência reguladora para poder realmente cumprir esse papel. E dentro dessa lógica, diante dessa inovação, como bem o Anselmo falou, um contrato novo, um contrato que são regras que vão precisar vigorar durante 35 anos, o Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro, sensível a essa causa, nos cedeu, pela primeira vez na história da agência reguladora, dois procuradores do Estado, estão aqui o Marcos Vinícius Barbosa e o Rafael Cid. Por quê? Porque é muito importante essa relação. Diversos assuntos vão ser jurídicos. Eu acho, eu não tenho dúvida nenhuma de que a parte operacional das concessionárias, inclusive da própria SEDAI, que, como o Anselmo falou, ainda continua existindo, ela continua prestando serviço naqueles municípios que ainda não tiveram as suas concessões e, como hoje, uma produtora de água e fornecedora de água. Então, dentro dessa lógica, eu não tenho dúvidas de que o serviço vai chegar. Mas o que é o importante nessa relação? Como bem o Leonardo Pissiani falou, e o próprio governador, existe um contrato e tudo que se faz nesse contrato gera o quê? Gera um custo, gera um reequilíbrio econômico-financeiro. E é nesse ponto que a agência reguladora tem uma atenção muito especial. E aí, Luana, o Trata Brasil, que tem esse trabalho excelente, e está sempre verificando as situações. Então, existe, pelo menos no Rio de Janeiro, peculiaridades que a gente precisa enfrentar. Hoje a gente tem conversado muito, e nesse ponto eu parabenizo todas as novas concessionárias pelo diálogo que tem com a agência. Existem situações peculiares, e o Anselmo sabe disso, principalmente na Baixada Fluminense, o Leonardo conhece bem. Então, a gente tem situações onde a água chega uma vez por semana. Isso é considerado realmente uma entrega? A gente precisa enfrentar isso? A gente tem conversado bastante. Existe custo que está sendo imposto para uma sociedade ali de baixa renda que a gente precisa enfrentar. Então, essa lógica, e nesse ponto, doutor, o Ministério Público, a Defensoria Pública, conosco, para enfrentar esse assunto, num termo de ajustamento de conduta, a gente não quer mudar contrato, a gente quer enfrentar uma lógica diferenciada. Não é possível ter pessoas com obrigações iguais, mas direitos diferentes. Então, a gente busca exatamente isso. A agência reguladora sempre vai buscar cumprir o contrato. Só que, será que esse contrato daqui a 10 anos, como o Anselmo falou, vai estar ainda suficiente para atender aquela situação? Então, a gente já está pensando hoje o que fazer daqui aos próximos 5 anos. A gente pode ter uma situação que uma área mais nobre do Rio de Janeiro, pagando menos pela tarifa do que uma área mais deficitária, menos favorecida. Então, tudo isso está sendo enfrentado. Por isso, nós temos dois procuradores do Estado. A gente tem feito esse diálogo com outros atores. Então, inclusive, é importante a participação da CEDAI, que é a produtora, porque isso também é uma função que o poder concedente deve enfrentar. Então, a gente está procurando enfrentar todos esses assuntos. E o que eu sempre falo para o Anselmo, ele colocou bem que existe o mercado, existe o investidor, mas a gente está sempre preocupado com o quê? Com o interesse público. Eu sempre coloquei isso para ele. Eu falei, Anselmo, antes de mais nada, a gente tem um interesse público. Então, vocês são um concessionário de serviço público. É esse o foco principal, é dentro dessa lógica que a agência quer construir a sua realidade. E essa participação, não só com o Judiciário, Ministério Público, e com os estudiosos, é muito importante. Então, gente, para não ser longo, obrigado. Muito obrigado, Rafael. E quando nós estamos com o prêmio de tempo, eu tenho que dar uma corrida aqui. Eu queria ouvir o Rogério de Paula Tavares, que é vice-presidente. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto